Eu espero que seja um novo olhar para esses profissionais que estão chegando no mercado agora. Uma coisa que é indiscutível é que os profissionais que estão ingressando na advocacia, eles saem da faculdade com conhecimento técnico e praticamente sem conhecimento prático. E a gestão do escritório, de fato, vai auxiliar esse profissional que está chegando agora, porque, afinal de contas, a faculdade ensina do negócio, ensina da advocacia, ensina, de fato, como, teoricamente, exercer a profissão. Mas, na prática, a gente também precisa entender de negócio. E essa parceria entre a OAB e o SEBRAE com certeza vai auxiliar nessa demanda. Esses profissionais que estão chegando agora, eles têm uma certa carência, porque não sabem qual o primeiro passo. E a instituição que é a OAB, a nossa segunda casa, precisa, de certa forma, acolher esse profissional. E esse, com certeza, é um grande passo nesse caminho. Uma coisa que é inquestionável também é que nós estamos no século XXI e a sociedade evolui a cada dia. O universo jurídico precisa acompanhar essa evolução. E o profissional que entende isso acaba estando sempre um passo à frente na sua carreira jurídica. E estar, de fato, entendendo como gerir o seu negócio e abrindo os olhos para aquilo tudo que a atualidade está trazendo para a gente, com certeza vai fazer toda a diferença.